Olá Piuí, olá Oeste Mineiro, estamos começando Piuí na TV e aqui ao lado da minha Coca-Cola Zero. Para você que não sabe, aliás, a Coca-Cola Zero foi lançada em janeiro de 2007 para atender um público jovem que não quer abrir mão do sabor único de Coca-Cola, mas não quer saber das gordurinhas a mais. Portanto, Coca-Cola Zero, por esta você não esperava. E agora vamos de fato, hoje você vai conhecer a Autoescola União, um centro de formação de condutores que em quatro anos já ajudou milhares de pessoas a realizar o sonho da carteira de motorista. E você vai ver que isso, carteira de motorista, não é nenhum bicho de sete cabeças quando se conta com a orientação de instrutores competentes. Você vai saber também no programa de hoje como foi a primeira jornada médica de Piuí, que reuniu na cidade as mais renomadas personalidades da medicina mineira. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Piuí na TV começa em 30 segundos e a Cidade Carinho passa por aqui. A Cidade Carinho passa por aqui. A Cidade Carinho passa por aqui.